Olha, Fábio, eu te conheci, se eu não me engano, foi em 2018, 2019 Foi quando eu comecei, quando eu comprei o primeiro curso seu Dobe Seus Lucros na Refrigeração Eu sempre fui de rede social Na época que eu sempre participava de grupos de Facebook Grupos de WhatsApp, de Refrigeração E como a gente participa muito desses grupos A gente acaba tendo contato com essas pessoas que estão na mídia Então, quando eu comecei, o que eu te conheci mesmo Foi através de curso Eu vi lá uma propaganda Sua Dobe, Seus Lucros na Refrigeração e tudo mais Você que trabalha Aí eu já estava nichado nessa parte de ar-condicionado Eu falei, pô, vou ver o que esse rapazinho tem a oferecer para a gente Aí foi onde eu comprei o seu primeiro curso E fiz o curso online e tudo mais e foi indo Claro que hoje, depois da mentoria, eu tenho mais outros cursos Que são seus também Que são outros materiais também mais atualizados Que eu também pego ali uma ajuda ou outra Mas foi isso Foi através da mídia social que eu te conheci E no momento que eu estava, né? De estar começando ali Estar na segunda marcha ainda Estar acelerando o carro Eu falei, pô, vou começar Eu preciso de uma ajuda Foi onde eu comprei seu curso E com a gente dica lá, graças a Deus A gente conseguiu alavancar aí os nossos serviços O nosso conhecimento E aí E aí E aí